Rafael Dias Herreira Então, nessa época é que nós começamos a dar o sangue, né? Pelo glorioso Santos Futebol Clube Porque havia muita confiança nos fotógrafos, né? Que estavam trabalhando, cobrindo o Santos Havia muita confiança Ninguém ia chegar lá para quebrar o pau, isto ou aquilo Não, havia muita confiança Agora, trabalhava-se muito Era o Santos Futebol Clube De outra época De época atual Então, nós não tínhamos acesso, livre acesso Toda a dependência do Santos Futebol Clube Secretaria Vestiários aqui, ali, de todo canto O material não era tão moderno, né? As máquinas eram diferentes, né? Eram diferentes E daí um pouco já melhorou Já Um começou a trabalhar com uma máquina do tipo Outro com outro tipo Máquina de outro tipo Quer dizer, já melhorou O equipamento E passamos a ter mais Mais facilidade, né? Por causa do equipamento Que ajudava mais Tem a maior carreira Dentro do jornal De todos os fotógrafos Se não tiver sangue frio O cara Vai gastar material de monte E se der sorte Pega alguma coisa Se não der sorte Gasta muito material E não Você tem que ter a percepção da coisa Do lance, por exemplo Mas a gente tem Sabendo levar a coisa Tem que ter muita Picardia, viu? Você tem que ter picardia Pra trabalhar Não pode chegar e Feito um dinâmico Louco E gastando filme Em cima de filme E o aproveitamento Mínimo Não Tem que trabalhar Com consciência Mínimo Mínimo